No céu azul e ensolarado de Bauru, muitos aviões. Os fins de semana são de muito esporte aqui no estádio distrital Luiz Edmundo Colbi. Se de um lado tem o tradicional futebol amador, aqui do outro lado tem uma pista de aeromodelismo oficial. São 50 metros de diâmetro e essas máquinas podem chegar a 100 km por hora. A modalidade em disputa desta vez é a de voo circular controlado. Nela, os pilotos devem fazer até 16 manobras diferentes em 7 minutos. Os aviões são feitos de madeira e não pesam nem 2 kg. Antes de decolar, é necessário abastecer. Aqui, nada de gasolina, e sim uma mistura de metanol, óleo de mamona e nitrometano. Já para dar a partida, é preciso pedir a ajuda de um colega. O competidor fica no meio da pista e controla o avião por meio destes cabos de aço, conectados no manete. Quando você faz uma manobra redonda, você comanda mais ou menos uns 15 graus de movimento. Porém, as manobras quadradas que têm canto, você tem que comandar e tirar instantaneamente. Se você comanda e segura muito, ele vai fechar a manobra. Se você comanda pouco, ele vai fazer a manobra redondada. O que o juiz quer ver é uma figura geométrica. Se você falar, vou fazer um quadrado, ele quer ver os quatro cantos do quadrado. Então, nesse momento, você realmente usa todo o comando do avião. O movimento no manete faz com que os flaps, essas espécies de abas localizadas nas asas e na cauda da aeronave, se movimentem. Isso faz o avião subir e descer. O aeromodelismo é a grande escola da aviação. Ele desperta o interesse pela aviação. Porque os elementos são os mesmos, as forças físicas que agem em cima do aeromodelo, agem em cima do avião. Então, quando você começa a voar o aeromodelo, você começa a entender por que um avião voa. E é muito comum. Nós temos pilotos aqui da aviação comercial que começaram com aeromodelismo, são aeromodelistas até hoje e não se deslargam do esporte. Os juízes ficam atentos a cada detalhe. Quem demonstra mais técnica ganha mais pontos. Os pilotos que fazem a competição em cada categoria, seguem cada um, o mesmo roteiro. Só que o que vai diferenciar para ganhar pontuação é a perfeição de cada manobra. Então, o que vai diferir no final, fazer a diferença, é a qualidade de manobra que cada piloto faz. O Daniel é de São Manuel e tem mais de 30 anos de experiência. Para ele, o esporte tem diversos benefícios. Como o aeromodelismo é um esporte que não é só aqui na pista, mas é em casa, você tem que montar, você tem que limpar, você tem que dar manutenção, você quer sempre um algo a mais. Então, é um esporte ciência que a gente fala, porque depende um pouco não só de dedicação de tempo, mas de conhecimento também. Então, para aquela criança que quer se desenvolver intelectualmente, socialmente, que quer algo que tenha realmente uma adrenalina, porque ali no centro é só você e seu avião. O maior adversário seu é você mesmo, é a sua competência. O maior adversário seu é você mesmo, é a sua competência.